Muito tempo, desde lá do passado, mesmo assim eu pude seguir minha vida. Uma mulher que passa por qualquer tipo de violência, ela não consegue seguir a vida dela sem permanecer machucada. O impacto dura para sempre. Eu enxergava os problemas, sabe? Inclusive os recorrentes aqui no nosso universo do futebol e dos homens. Mas eu me calei porque a sociedade também permitia que um homem se calasse. Permitia. Agora eu entendo mesmo, sem ainda conseguir me aprofundar para falar do jeito certo, eu entendo que não posso mais me recolher, ficar calado. Porque o silêncio, ele soa como covardia. Venho buscando ouvir mais, aprender mais, compreender mais. Não posso, eu hoje, mudar o passado. Quantos homens que agora me escutam e são capazes de olhar para o passado e rever suas atitudes? Eu acho assim, foi uma noite para mim, foi histórico. E eu uso essa palavra com muita responsabilidade. Eu sei que a nossa luta, a luta das mulheres feministas, é o que nos trouxe a perto. A gente está carregando dores e sofrimentos indizíveis. E muitas de nós não conseguem lidar com isso. É absolutamente natural que assim seja. Mas eu classifico como histórico, porque eu acho que pela primeira vez, um boleiro falou em violência de gênero. Colocando as vítimas, a condição feminina no centro e se tirando desse centro. O discurso do Fouca, até ontem, era, eu estou sofrendo, está difícil para mim, é uma injustiça, está puxado. Ontem ele mudou esse discurso. Então, no grande edifício do machismo e da misoginia, ontem, nessa noite de 10 de março, foi feita uma rachadura. Se esse edifício vai ruir, a gente ainda não sabe. Mas tem uma rachadura nele. O Fouca não vai acabar como herói. É óbvio que não. O passado não se apaga. A gente não apaga o passado. Mas ele pode acabar como pioneiro. Vai depender do que ele fizer a partir de agora, é o que eu falei quando ele me ligou. Eu falei exatamente isso. O que você fez ontem foi histórico. E eu entendo que tem uma dose de coragem nisso. Porque você está sendo o primeiro. Mas se você não agir, não terá adiantado nada. A noite de ontem vai ser apagada. Apagada por completo. Voltamos aonde a gente está. Então, agora, serão necessárias ações. Mas a gente precisa reconhecer o que a gente pedia. Marília, eu e tantas outras mulheres. E também vocês, né? Casão, Renato, Juca. Tantos homens nessa batalha. Que era, manifestem-se. Alguém fala. Pelo amor de Deus, alguém fala. Alguém falou. Alguém falou. Então, a gente precisa colocar. Olha, teve aqui um cara que falou. Eu fui o primeiro a falar. O que a gente vai fazer com isso? Para onde a gente vai daqui? Eu acho que... É como a gente abre mão das nossas dores. Para evitar que as nossas filhas e as nossas netas. Fassem pelo que a gente passou. Esses aliados. Tem uma antropóloga que eu gosto muito. Ela se chama Dona Haraway. Ela falou o seguinte. A gente precisa fazer alianças na barriga do dragão. Nesse momento das nossas vidas. Aqui, 2020. Mundo quase acabando. Tantas lutas sociais importantes. A gente precisa fazer alianças na barriga do dragão. A gente vai precisar dos homens nessa luz. O Cuca é um ídolo para muita gente. A mesma sociedade que nos estupra a cada oito minutos. Só ouve a voz de um homem. Quando ele fala para homens. Então, tem muita gente que não vai me ouvir. Não vai ouvir a Marília. Não vai ouvir ninguém. Nenhuma mulher que está falando aqui. Mas, quando o Cuca falar. Ele vai ouvir. Eu tenho certeza que ontem. O Cuca já impactou muitos homens. Estou falando com um ídolo meu. E eles foram realmente impactados. O que a gente vai fazer com isso? Acho que o Cuca tem muito a fazer. E a gente também. Porque a gente vai continuar cobrando. A gente vai continuar abenhando. Se ele não fizesse nada ontem, gente. Ele ganhou de 6 a 0. Ele foi ovacionado. Políticamente, ele está kit. Está kit. Não tem nada ali. No campo, como as pessoas se comportaram ontem. A gente viu que está tudo bem também. Ele poderia só ter falado. Não vou falar sobre isso. Eu ia continuar aqui berrando. Me esbuelando por mais de um, dois meses. Até que ele comecei a falar. Deixa você chata. O cara está. Deixa eu seguir a vida dele. Mas que chatice. Você só fala nisso. Você só fala nisso. Ele foi lá e falou. Ele pegou para ele. Então, está bom. Eu quero esse aliado. E se põe a boca para fora? Eu vi isso algumas vezes hoje. E se põe a boca para fora? Gente, sinceramente. Se ele agir, nem não dá a boca para fora. Estou querendo. Estou querendo esse aliado aí. Vem você com as suas ações. Investe aí onde se dá, onde se vai investir. Eu estou aceitando. Porque a gente continua morrendo. A gente continua sendo assediada. A gente continua sendo abusada. Eu quero aliados. Sim, eu estou nessa toada. Eu quero os aliados. E eu vou dialogar e falar com quem eu tiver que dialogar e falar. É a minha função. Eu vou puxar aliados. Enquanto eu estiver aqui, viva e com saúde, eu vou puxar aliados. Ela tem uma estrutura preconceituosa. Ela é machista, ela é racista, ela é homofóbica, ela é misógena. A sociedade cresceu dessa maneira. E as mudanças vêm acontecendo aos poucos. Em relação ao futebol, o futebol é e sempre foi e continua sendo um espaço masculino, machista e de proteção entre os grupos. Continua sendo. Continua sendo, gente. É assim. O Cuca fez o papel que ele tinha que ter feito mesmo. Eu fiquei surpreso que eu não esperava, mas fiquei feliz porque ele fez. Foi muito emocionante, foi muito legal, foi muito bom para o homem que eu estava, quando a Mili me mandou o vídeo e eu vi. Eu falei, cacete, meu. Porra, que legal. Que foda que foi, né? Mas o lance é assim. O Cuca não pode ser responsabilizado para ser o grande revolucionário de uma mudança estrutural. O Cuca é mais um. Ele abriu os olhos. Ele entendeu qual é a parada. E ele se comprometeu em ter atitudes. Porque ele falou uma coisa que eu sempre falei, não em relação ao Cuca, mas em relação ao momento do mundo hoje. Que é assim. Não existem mais manifestos. Não existem mais declarações. Não existem mais depoimentos. Essas coisas não têm mais muito peso. O peso que tem é a atitude. Hoje, como tem visibilidade, as atitudes se tornam, ganharam uma importância muito maior do que antigamente. Por exemplo, se o Cuca lesse esse manifesto, esse depoimento, antes das redes sociais, ele ia ter um peso muito maior. Estou falando da prática. Hoje, não. Na prática, hoje, é imagem. É atitude. Você tem que estar presente. Você tem que falar sempre. Você tem que pôr a cara. Você tem que escrever. Você tem que levantar a mão. Todas as vezes que acontecer ou que for preciso um homem se manifestar sobre alguma coisa desse tipo. Então, eu gostei pra caramba. Eu senti sinceridade no Cuca, tá? Eu senti sinceridade no Cuca. Não senti da boca pra fora. Não senti da boca pra fora. Eu estou acreditando no Cuca, até porque eu tenho uma visão assim. Eu não tenho motivo nenhum pra desconfiar das pessoas, a não ser que ela faça alguma coisa pra mim que não seja confiável. Enquanto ninguém fizer alguma coisa que eu desconfie, eu confio. Então, o Cuca falou ontem e eu confiei. Agora, é assim. Precisa engajamento. Não precisa levantar a bandeira. Porque senão, ao invés de ser importante, ele vai ser um foco de ataques dos machistas. Como nós somos. Todo homem que se manifesta, as redes sociais viram uma guerra do Vietnã. Vira um Oppenheimer. A bomba atômica cai em cima de homem que se manifesta a favor de mulheres nas redes sociais. Eu sei porque eu passo por isso. Então, o Cuca tem que agora se acalmar, assimilar a importância e o peso do que ele falou. E ele se colocar junto. Junto e ter engajamento e ter atitudes. É isso. Eu gostei pra caramba. Mas eu espero as atitudes. Eu espero as atitudes. E as atitudes são essas que eu tô falando. Falou ontem? Fala sempre. Toda vez que tiver uma oportunidade, tem que se declarar. Não porque ele tava envolvido em alguma coisa no passado. Não. Porque ele é um homem que agora entendeu. Então, quando você é um homem que entende, você fala sempre. Você se coloca sempre. Você não se preocupa com as consequências do que você vai falar e do que você vai escrever. Aí você tá entendendo mesmo. Porque você entende e luta por aquilo. Porque a gente só luta quando a gente acredita. Quando é da boca pra fora, é coisa que você não acredita. Você só faz pra marcar cartão. Mas quando você acredita e fala e se coloca, você tem atitude e vai falar sempre. As atitudes atuais é falar. Nós temos que falar, 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 falar. Homens eu tô falando, tá? Que vocês mulheres sempre falaram. Homens. Falar, 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 falar. E quando precisar ter atitude, agir, engajamento ou se colocar junto em algum movimento das mulheres, tem que se colocar. É isso. Tá certo, Cuca. Vamos agir, Cuca. Ó, eu tô aqui. Pode contar comigo pra qualquer coisa. Vários homens aí que se colocaram desde o início nas redes sociais pra tomar porrada são caras que entenderam e entendem há algum tempo essa situação. A nossa situação, entendeu? A situação do homem dentro de uma sociedade. A situação do homem dentro da sociedade não é apoiar homens. É apoiar a sociedade. E as mulheres negros, homossexuais e tudo mais.